Bom dia, obrigado e agradecer a vossa presença. Olá, eu sou o primeiro de uma boba de imagem. Bom jogo para o mundo, é assim como o que você vai ver hoje hoje. Dizer como o grupo é muito forte. Está bom, mas não há alegria ainda. Eu acho que em todos os jogos que fez, só a primeira parte contra o Piramis e a segunda parte contra o Farah, que não gostei tão bem. O resto contra o Fitch, e uma parte contra o Farah, e uma parte contra os Piramis, eu acho que gostei muito bem. Então todo mundo pode me chamar dos de 15 anos, mas quando o nosso corpo faz um choqueiro, ou vamos encontrar um esboiro contra o aeroporto, o outro dos poderoso terá um poderoso terá um poder. Mas onde vem, ele pode noserstrom? Ele diz que... Isso quermos fort. Justo durante o primeiro allow-me contra o Piramis e a deuxième allow-me contra o 집. Porque eles haviam um pouco de estabilidade, e a parça, é um grupo que é forte, que fez de um jogo. Queria realçar-te, tem uma boa equipe para bons jogadores, e um bom modelo de jogo, muito bom, que, digamos, para uma equipe que está neste grupo, apresenta muita qualidade. É óbvio que se desorganiza uma fase ou outra, e por isso só tem um grupo. É um grupo difícil, porque, digamos, a última esperança de poder ter ambições para passar a fase seguinte. Eu acho que a mulher sabe que se perder, fica um desenvolvimento de fora, muito contigo. É um jogo de decisivo para eles, porque eles, nesses situações, eles não costumam estar tudo. Dizem que o jogo pode ser forte porque se encaixar pelo grupo, os equipamentos, os equipamentos e os equipamentos que eles tenham um bom. Então, eles já tiveram um jogo, que sim, e os equipamentos com o jogo, qualquer bom ele não existe. Por isso, o jogo é um jogo, que não está muito forte. Nós esperamos um campeão que seja forte porque o Asco de Gara não ganha sempre o primeiro campeão. E amanhã é o último campeão que o Asco para ganhar e para rematar. E nós esperamos um campeão que será difícil para nós, pois o último campeão da equipe. Nós somos conscientes. Nós sabemos que o campeão é o campeão é o campeão. O campeão é o campeão é o campeão. Então, nós temos que ser muito campeãs no campeão. Nós temos que fazer um campeão muito grande. E claro, nós temos que estabelecer a reação que vai acontecer com o campeão da equipe. Nós sabemos que vai ser um campeão. O campeão é o campeão. O campeão é um campeão importante. Um campeão difícil. E nós esperamos que...